Irmãos, o Evangelho de São Lucas usa a imagem do caminho, a imagem muito forte e muito significativa. Quase a metade desse Evangelho fala do caminho que Jesus faz da Galileia até a Judéia e Jerusalém. Começa a partir do capítulo 9 e o caminho de Jesus é feito de visitas e de encontros. E no capítulo 10, versículos 38 a 42, Jesus faz uma visita muito significativa. Aliás, era uma família que ele costumava passar lá em Betânia, família de Marta, de Maria e de Lázaro. Então, esta é a cena que esse capítulo 10 narra para nós. E nós temos duas atitudes dessas pessoas, de Maria e de Marta nessa cena. Marta é aquela que serve, é muito conhecido se ter essa passagem. Se coloca a serviço, não está errado servir, só que ela colocou o serviço no centro e se queixou que Maria não a ajudava nesse serviço. E Maria se colocou aos pés de Jesus para escutar o que ele tinha que dizer, o que ele tinha que ensinar. Como Marta, ela se queixou, Jesus disse para ela, Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas. E uma coisa é importante, e Maria escolheu a melhor parte. Olha que ensinamento nós temos ali. Nós devemos buscar na nossa vida esse equilíbrio entre as nossas atividades e a nossa vida interior, a vida de oração, de a gente escutar a palavra, de celebrar. É o que nós vemos nesses dois episódios. Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte, que ela se colocou aos pés do Senhor para escutá-lo. É interessante que logo após essa cena no Evangelho de Lucas, nós vamos ler num desses domingos, Jesus ensina a rezar o Pai Nosso. Então nós aprendemos nessa cena a importância da oração. Maria, ela sentou-se aos pés do Senhor para escutar. Nós também precisamos sentar aos pés do Mestre para a gente escutar a sua palavra e ter esse momento de intimidade, de oração com Ele. E o evangelista que mais apresenta Jesus rezando, e é dele que nós aprendemos, é Lucas. Jesus rezando nas diversas ocasiões e circunstâncias da sua vida, principalmente quando Ele tinha que tomar uma decisão importante, para mostrar como a oração em nossa vida é importante. Ele buscava no Pai esta sua força. A nossa vocação, irmãos, supõe então esse sentar-se aos pés do Senhor. Nós imitamos o Cristo que reza. Nós temos duas dimensões na vida muito importantes. A dimensão exterior das nossas atividades, da nossa correria, tantas coisas que nós devemos fazer, os nossos compromissos, mas também temos que cultivar essa dimensão interior tão importante de comunhão e intimidade com o Senhor. E a oração é um desses caminhos. O Espírito intercede por nós, São Paulo fala, mas nós precisamos fazer também a nossa parte. Rezar nem sempre foi fácil, principalmente no mundo de hoje, com tanto barulho, tanta correria, tantas preocupações, tantos afazeres que nós temos, às vezes nós não encontramos esse tempo para nós mesmos, para a gente poder também escutar. E eu queria partilhar com vocês alguns pressupostos importantes na vida de oração. Ela é fundamental na nossa experiência humana. Para aqueles que participam da igreja, para todos. O silêncio, o escutar, a meditação. Então, o Espírito intercede e conta com a nossa resposta. Então, para a gente poder rezar, é importante a fé. Sem a fé, não há oração, porque ela nos coloca diante de Deus e da presença do seu amor. Acreditar que Deus me ama. Depois, a confiança na sua presença, no seu amor, na sua misericórdia. A liberdade, porque Deus não obriga ninguém. Nós somos livres para procurá-lo, mas essa liberdade nos leva a cultivar essa amizade tão importante com Ele. Santa Teresa que dizia isso, que orar é a gente cultivar essa amizade. É uma questão de amizade com o Senhor. Também é muito importante na prática da oração, a humildade de reconhecer que precisamos de Deus. Algumas regras, a perseverança. Eu cito novamente Santa Teresa que falava da determinação, o amor a Deus e aos irmãos, o silêncio. Também encontrar um local, um horário, até a posição do corpo. Enfim, são disposições exteriores, como local, posição do corpo, os elementos que eu uso para rezar. E principalmente essas disposições interiores. A oração é mais obra de Deus do que esforço humano, mas nós precisamos fazer o caminho. Você precisa fazer esse caminho e com certeza é um caminho muito importante. E nossa oração sempre tem que ter Cristo como referência. Vamos aprender então do Mestre esse caminho de comunhão, de amizade com Ele. E que nos fortalece até também na nossa amizade, no amor e na misericórdia para com os irmãos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.